E aí galerinha, botando aí as fêmeas aqui de volta, ó, de volta no bando, né, as fêmeas que ganharam filhotes, essa arrepiadinha, essa bretinha aqui, ó, aí de volta com o bando, ó, como elas estavam alimentando, ela ali alimentando três filhotes, aqui é toda preta, alimentando quatro, elas estão bem fraquinhas, fraquinhas não, bem magrinhas, na verdade, né, magras porque estão amamentando, ó, aí piadinha, agora o macho viu, ficou doido nela, ó, doido pra namorar, é porque ela não tá cruzada, né, tá aumentando, lá pra onde ela tá indo, ó, lá pra baixo, e outra fêmea atrás da curiosa, ó, e vou namorar ali embaixo, ó, isso eu filmar, isso aqui de cima, ó, tá pretinha, tá lá, ó, ela tá, ela tá no goiaba, ela tá no cio, né, gente, ela não tá cruzada, né, mostra só na ativa, querendo namorar com ela, outra curiosa, junta a feminha, na hora que ela subir, ela tá pretinha, tá aqui, ó, vocês tão vendo como ela tá magrinha, aqui não tá grávida, né, tá amamentando, então não engorda muito, por causa do, do leite, aí como já dá pra saber qual é macho, qual é fêmea, eu peguei e separei, o bicho de grandão mamando, provavelmente deve ser só, leite fraco, né, então tá aí, ó, querendo acasar lá com elas, ver se ela vai deixar, passar aqui pra lá de fora, ou se ela vai lá pra dentro, uns dias eu vou prender essa aqui também, ó, pegar ela, bota lá pra ganhar filhote, ver se eu pego ela hoje, coloco na baia pra ela ganhar, no viveiro, na verdade, né, é um filhote, já tá bem, já tá magrinha, né, sente, botei a mão nela, costa ali, dá pra sentir os ossinhos, olha o tamanhozinho, pequenininho, perto da outra, eles ficam cheirando, ó, eles conhecem, né, agora vou botar um pouco de ração no pote, a água tem ali, aqui é um pouquinho a cruz aí, isso aqui é fêmea, outra fêmea cheirando, o bicho tá doido, né, fêmea nova, nova não, antiga, nova que eu falo, voltou, né, agora ele tá domino lá com as outras lá, galera, é isso aí, coloquei as duas fêmeas aqui de volta, né, já ganhei os filhotes, agora é só alimentar, engordar, e criar de novo, né, deixar seu like aí, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, forte abraço a todos aí, e se inscrever no canal, O que é isso?